Música Então galera, estamos aqui de volta com mais uma série de Rara Vezes Moonlight of Hope E bem galera, no vídeo aqui de hoje, por que nós estamos na casa de garoto Doc? Por que? Tá na hora Bem, primeiro vamos fazer isso Sousuke, você está bem? Aham Quanto que ele queria mesmo? Ah, você já tem? Minha invenção irá continuar Eu sei que eu posso contar com você de novo, how, how, how Ok Softwood Lumber Ah, merda Ah, de boa foi enviado pro Starry Então tá GG Hedge Caralho, aí sim, hein Poinsettia Ha Ok Bem, de boa E galera, no vídeo aqui de hoje Vamos fazer isso e O do animais, dos animais também Vamos começar, na verdade vamos começar com um dos animais Foi E agora aqui Ah, só tem um Entendeu Não tem a level 3 Não, talvez não ainda Vamos ver como que tá E aí, rapidão Vamos ver como eles ficaram É, pelo menos esse daqui ficou bonito Uh, olha o tamanho Uh, posso ter 15 animais Nice Bem Cara, agora sim Isso aqui é um celeiro, hein Agora dá pra comprar uns animais E aqui 15 galinhas 15 galinhas também Ou animais menores, né Bem Então vamos já aproveitar Já Vamos Virar aqui Já vamos comprar alguns animais Por que, né Why not Vamos ver Eu tenho que comprar o donkey, né Vamos já aproveitar pra pegar essa Poinsettia aqui Pra poder fazer mais aquelas heads Que talvez eu queira fazer um negócio bonitão Talvez eu consiga Hum Bem E aí Tá, vamos lá Que animais eu posso ter Tem um cavalo Mas vale a pena comprar um cavalo? Vale a questão, né Tá, eu já tenho uma Brown Chicken Eu não tenho um Dogo Mas eu não tô afim de comprar ele agora Vamos comprar aqui um donkey Ai, que bonitinho Tá, vamos lá Vamos comprar ele Uh, que nome que a gente vai dar pra ele Hum Será que você não dá uma nova casa? Por que não dá um nome pra um novo membro? Putz, que nome eu posso dar pra ele? Pô, que nome eu posso dar pra essa porra, velho Um, 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 um Tobias Não, 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 não Tem que ser Tobias com H Não, com H fica muito feio Sem H Tobias, nosso poito Ah, it's pretty much Sem meus raising sheep Ah, ok Mesma coisa assim É perder animal Blá, blá, blá Ok, é de Animal de Comida e anões Ok Vamos ver como está meu Poito Se encontrar Caralho, ele é muito pequeno Ai, que bonitinho Tá, vamos deixar então Afonso, será que eu perdi a comida que estava aqui? Eu acho que eu Hum Eu perdi Putz, que merda Tenho cinco agora, né? Nossa, mano Que bosta Ok Um quei Eu perdi a daqui também Que cu Mas de boa Eu vou começar agora a colocar as galinhas Para os ovos dela Para botarem Bem, vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui embaixo Que aqui a gente também tem duas coisas Para fazer Se der, é claro, né? Que é isso Para Nice Consertamos aqui E agora Consertar aqui Embaixo Esse episódio aqui é Bob o Construtor, rapaz E aí O PIR foi reparado Você pode pegar Ótimos peixes Se você não consegue Encontrá-los Em qualquer outro lugar aqui Tente É, depois eu tento Bem Agora O que nos faltava fazer Deixa eu dar uma olhada Olha ele aí, rapaz Bem, o que nos faltava fazer Caralho Esse Selly já veio para cá Vamos, deixa eu ver Eu acho que precisa Dar as mesmas coisas Que o outro, né, velho Para consertar Nossa, ele está aqui Não está aqui, não Olha esse jogo Mentindo para mim Deixa eu ver Uma coisa aqui É, se o que for Hum Tá, não acho que vai ter Nada ali para baixo Então Tá Faltaria Você que não dá Você, você E você Que não dá E só Resta eu já consertei Deixa eu vir aqui No dock De novo Só para mim Checar uma coisinha Aqui Coisa rápida Depois eu tenho Aqui no Gus Eu tenho que lembrar De ir no Gus Depois Não Não me deixem Esquecer Eu Estou gravando Aí vocês só Vamos ver Semana que vem Já viu, né Tá Hum Seria essa Mas eu posso trocar Pelas outras Cotton Candy Vou Hum Acho que O que eu vou fazer Nesse caso Vai ser Dificitar, né Em primeiro lugar Se der Ótimo Se não der Aí já Moiou, né Quero ver se dá Para melhorar Minha Regador Deixa eu ver Dá uma olhada Uh, eu posso Mas eu não vou ter Gold o suficiente Para o outro Ah, danada Você Ah, eu preciso Botou o Jam Para ele Hum, interessante Bem Vamos lá Vamos melhorar Aqui o regador Hoje a gente Está prático Rapaz Hoje a gente Só quer saber De resultado Eu não estou Nem olhando Para os gastos A gente só Quer saber De resultado Aqui hoje Estou nem vendo E bem Fora isso O que eu vou fazer Eu acho que Eu vou comprar Mais uma Chip Né Uma Cotton Chip Para ver se consigo Formar mais rápido As coisas Né, velho Porque Né Né Bem, vamos lá Cadê a Cotton Chip Silk Don Que eu precisaria Né Ah E agora Preciso aqui Para casa Velho Isso aqui é só Para ponte Então Vamos pegar Esse daqui Ok O nome Da nossa Nova Companheira Vai ser Esse nome Não vai ser Troll Vai ser Lily Esse é o único Nome Não troll Até agora Deixa eu colocar Aqui o rango Para Lily Tá Vamos dar Uma olhada Vamos dar As coisas Ok A Katia Está como Katia Não está Estressada Está Suja A Katia Está suja Deixa eu me lavar A Katia É você A Katia Não É Ok Ok Espera Você é a Katia Ou você é a Coisa Deixa eu ver Porra Ok Você é a Lily E ela é a Katia Cadê a coisa Cadê a Geremilda É Geremilda O nome dessa Não lembro Eu realmente Não lembro Deixa eu ver Minha Brown Cow É a Geremilda É ela mesmo Ou tem a Gero Trudes Tá O que mais Eu tenho que fazer Não Não tenho que usar Você No momento Pelo menos Aqui Não Aqui está de boa Na realidade Na realidade Eu tenho algum Ovo Comigo Tenho Piracru Egg Vamos colocar Um Candy Egg Hold Caramba Colocar um Candy Egg Aqui Pra ter outra Brown Chicken Eu vou começar A usar isso Aí Pra começar A fazer Mais animais Bem O que mais Nós temos Para fazer Vamos torrar Aqui um pouco De energia Centro Years Storage Então já era Bem Só falta Aqui mais Uma Season Porque Fall Já está No fim E daí A gente Já começa Com as Mega Construções Já começa A brincar Com Fazenda E essas Coisas Que foi Bem Desfocado Tirando Os primeiros Episódios Da série Fazenda Foi meio Que um Foda-se Né Mano É Beleza Deixa Eu Fazer Aqui Um esquema Rapidão Que é Guardar Essas Coisas Aqui De volta Não Você Não Eu Não Vou Mais Precisar Disso Hum Na Realidade Tem outra Coisa Que Eu Preciso Fazer Hoje Aqui Na Realidade Tá Zero 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 Aqui Ok Eu Só tenho Que me Lembrar De fazer Quando terminar Isso Aqui Que é Ver Se tem Alguma Receita Nova Vendendo Porque Existem Coisas Que eu Tenho Que fazer Mas Eu Preciso Das Receitas Não Você Não Ok Tá Deixa eu Dar um Corre Lá Porque Eu Preciso Das Receitas Tá Ligado Vamos Ver Né E E Vamos Ver Você tem Alguma Coisa Nova Para Mim Aliás Você Tem Ok Cranberry Juice Green Solid E Whitefish Carpaccio Só Isso É Ok Né Ok Tá Vim Pra Cá De Novo Vamos Entrar Nossa Casinha Nosso Submude Residência E Vamos Ver Deixa eu Ver como Que eu Faço Aquele Suco Então Deixa eu Ver Se eu Posso Fazer Eu Não Posso Fazer Eu Não Tenho Cranberry Não Pera Aqui Que Pega Cranberry Eu Não Tenho Nenhuma Comigo É Blueberry Que eu Tenho Hum Não Tenho Uma Cranberry Interessante Na Idade O Sam Está Aqui Então Vamos Fazer O Seguinte Ok Ah Cranberry Você Vende Cranberry Watermelon Blueberry Não Hum Interessante Can Be Harvested Again Então Ó Próximo É você Né Winter Eu tenho Que comprar Uma Dessa E plantar O que Eu acho Que eu Vou Fazer Eu Acho Que eu Vou Usar Este Terreno Aqui Para Plantar Será Que Esse É um Bom Ou Será Que eu Use Esse Aqui De cima Que eu Posso Plantar Tipo Uma Três Espaços Duas Três Posso Plantar Três Fileiras Tá Ligado De Árvores Só Aqui Não Sei Pode Ser Que Vale A Pena Mas Né Não Não Sei Mas De Boa Vamos Puxar Um Ronco Resetar Aqui O Dia Porque Calma Sei Que Você Quer Atenção Mas Agora Não Graçado É Que A Verdadeira Está Deitada Na Minha Cama Aqui Do Meu Lado Olha Só Que Coisa Não Mesmo Dá Carinha Aqui Nela Pega Esse Gato Põe No Chão Uh Ah Droga Uma Das Minhas Flores Ficou Fraca E Nós Fertilizantes Deveriam Ser O Truque Mas Eu Não Tenho Ingredientes Você Pode Me Emprestar Algo Deixa Me Ver Você Quer Novos Ingredientes Você Quer Ingredientes Ou Você Quer O Fertilizante Eu Seu Porra Maluco Não Se Decide Tá Ligado Não Vai Por Caso Isso Aqui Mas De Boa Tá Tranquilo Tem Começou a Pensar Em Como Que Eu Vou Fazer Né Velho A Plantação Nova Onde Como O Que Mas Eu Quero Plantar Altas Coisas Pra ser Sincero Deixa eu Começar Limpar Então Né Minha Fazenda Eu Quero Fazer Uma Giga Plantação Tá Tem Que Esperar Ainda Tem Alguma Coisa Aqui Tem Tem Mais Boa Vamos Lá Carinho Se Da hora Se Liberasse Dois Daqueles Tá Ligado Você É Do Caramba Aí Pera Foi Enviado Pro Compost Centro Storage Ok Eu Tenho Que Guardar Meus Ovos Também Tá Ligado Porque Né Tá Ocupando Um Pouco De Espaço Então Tem Que Dar Aquela Resetada Sobrou Duas Comidas Dá O Leitão Carinho A gente Vem Aqui Dá O Leitão Carinho Hum E a coisa Ainda Não Cresceu A Katia Que Sede Tá Ligado Ah Beleza Tá São Quantos Animais Aqui Vou Pegar Aqui Três Seis São Seis Então Posso Encher Um E Colocar Mais Um Acho Que Eu Comecei A Comprar Em Book Esse Negócio Comecei A Guardar Tá Ligado Que Eu Não Sei Se Sempre Vai Estar Aberta Porque Tem Dia Que Ela Não Tá Ah Só Precisava De Mais Um Coloquei Dois Porque Eu Sou Burro Mas Tudo Bem Fora Isso Fora Que Eu Sou Burro Tá Alguém Apareceu Já Que Me Interesse Não Olha Deixa Eu Ver Uma Coisa Botão Errado Esse Aqui Diana Eu Tenho Que A Elize Nova Gratim Eu Consego Fazer Gratim Velho Deixa Eu Ver Eu Sei Fazer Gratim E Se Eu Souber Eu Trago Eu Consigo Eis A Questão Gratim Eu Acho Que Não Né Gratim De Queijo Leite Durum Wheat Fleur Pode ser Com Grey Durum Wheat Fleur Acho Que Eu Usar O Great Eu Tenho Pelo Menos Tá Então Eu Precisaria De Leite Mais Um Leite Que Eu Tenho Que 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 Ok Como Eu Faço Que Que Eu Eu Sei Fazer Que 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 Mas Como Que Eu Faço Leite Sal Eu Tenho Uma Precisa De Seis Sete Leites Hum Eu Não Tenho Caralho Eu Tenho Muito Pouco Leite Puta Merda Mas Eu Tenho Great Milk Mas Vou Tenho Comprar Mesmo De Boa Eu Acho Que Eu Vou Fazer Ele Então O Gratim Leva Pra Ela Você Precisa De Fertilizante Eu Posso Comprar Da Sua Mãe Integrar Pra Você Uma Jade Hum Acho Que Eu Vendi Uma Potato Salad Eu Não Sei Fazer Pink Rose Eu Tenho Que Comprar Pra Plantar Strawberry Cake Eu Não Sei Fazer White Fish Crute Eu Não Sei Fazer Ainda White Great White Rose Great Blue Rose Hum Deixa eu Ver Eu Compri Alguma Coisa White Fish Dele Da Última Vez Deixa Me Ver O Que Era Cadê O White Fish Crute De Tilapia Hum Tilapia Velho Não Lembro Onde Pega Tilapia Eu Já Peguei Tilapia Deixa Me Ver Já Peguei Alguma Tilapia Se Não Se Não Você Não É Você Aroana Blue Gill Christian Carp Que Que Você Rainbow Trout Green Arowana Christian White Blá 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 Gold Fish Caligo Oliver Founder Black Bass Eu Não Peguei Ainda Uma Então Barbatos Então Eu Não Peguei Ainda Uma Tilapia Hum Interessante Será Que Eu Pega Ela No Mar Vamos Descobrir Vamos Descobrir Que Falaram Que Peixes Que Eu Não Pego Consigo Pegar Em Outro Lugar Eu Posso Pegar Aqui Né Vamos Ver Se Se É Verdade Mesmo Se Spawnar Algum Peixe É Bom Opa Agora Passeu Alguns Vamos Ver Vamos Ver Eles Estão Ignorando A Minha Isca Não Mais Opa Mosquito Mosquito É uma Raiz Tá ligado Nada Diferente Do Comum Vamos Ver Vamos Testar Mais Oito Vezes Até Chegar Os Sessenta Cravado Se Não Vier Nenhum Aí Né Opa Opa O Oliver Found Flounder Quem Tá Pra Pegar Esse Peixe Aqui É Bom Saber Disso Oliver Flounder Dá Pegar Aqui O que Mais Será Que É Só O Oliver Aqui Tem Que Tem Outro Lugar Pra Pegar O Outra Season Talvez Pra Pegar Tilapia Mosquito Raiz Vamos Cadê Os Peixes Tantela Caralho Quero Os Peixes Tantela Porra Opera Com Nós É Usa Que Pistola Ah Oliver Flounder Oliver Flounder Não É Oliver Lee Flounder Ai 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 Opa Esse É Novo Gob Gob Não Ouvi Falar Dessa Porra Tilapia Onde Que Eu Pego Uma Tilapia Um Safado Cachorro Tá Opa Opa Mosquito Vamos Falta Três Grave Vamos Falta Três Vamos 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 Coopera Com Nós Coopera Com Nós Opa Talvez Para Aplicate Lapia Eu Tenho Que Usar Uma Good Bait Opa Esse É Novo Sardinha Ok Já Foram Dois Novos Três Novos Três O Olive Eu Já Tinha Olive Flounder Mas Foi Presente Caramba Olha as Ideias Os Bichos Não Querem Aparecer Tá Ligado Vamos Tilapia Não Ok Um Gob Eu Vou Tentar Um Good Eu Acho Que Eu Tenho Uma Good Bait Eu Vou Tentar Se Tiver Se Eu Não Tiver Eu Não Tenho Não Tenho Que Fazer Lamento Ah Sei que Eu Tenho Que Fazer As Quests Também Esqueci Disso Tenho Que Atrás Das Pessoas Entregar As Quests Caramba Ninguém Quer Minha Isca Ninguém Quer Minha Bola Vermelha Flutuante Ele Quer O O O O O O Mosquito Merda God M Tá Eu tenho Cinco Good Baites Eu vou Tentar Uma Um mosquito é bom Porque dá pra fazer good bait com ele, né, velho Se eu não me engano, foi fertilizante Eu não lembro É, um gobi Oh, dois gobs, ok Ah, tá, a coisa tá aqui? Não, ó, tá lá em cima Minha amada Minha linda e fofa Nova Mano, minha garganta é uma droga, velho Na moral Ah, olá, você está bonitão hoje Eu sei, gata Eu sei Não Não Toma Heróis O que é isso? Ninguém nunca me deu algo tão incrível Ok Tá, ok Tá, aqui que eu tenho que entregar quest Deixe-me ver Vou Elis Eu tenho que entregar uma quest pra ela Vamos já entregar Realidade Eu vou estar parando esse vídeo por aqui, galera E eu vou deixar as quests aí pro próximo episódio É, rapaz Eu acho que vai ser nesse vídeo aqui mesmo Porque ainda está cedo, mas, né? De qualquer maneira Bem, galera Eu vou estar parando esse vídeo por aqui Se você gostar do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente embaixo se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem ver se estarei melhor Para os próximos E se inscreve no canal Pra dar aquela força E estar as minhas atualizações Na sua timeline no YouTube Mas é isso aí, então, galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau